O verão romano de 1983 não foi um verão como os outros. Sobre as ruas e praças de Roma, desceu uma invasão afro-brasileira, que fez do espaço antigo do Circo Máximo o seu quartel-general. De Salvador, Bahia, a maior cidade negra fora do continente africano, trazia os ritmos de suas divindades, as cores de sua música, o sentimento de sua sensualidade, fora concebida como uma grande festa dos sentidos por Giovanni Battista Amico, dito Gianni Amico. Navegador genovesque em 1960, redescobriu o Brasil, a riqueza de sua música, a novidade do seu cinema. Capaz de juntar Gramsci com John Cotrim, Sócrates com Jung, Godard com Glauber Rocha, ele foi um visionário apaixonado pelo poder transformador dos choques culturais. Suave, rigoroso, discreto e secreto, era o chefe incontestado de uma conspiração internacional do afeto e da inteligência, guia da Riviera Liguri a Roma e Paris, ou Nova Iorque, Rio e Buenos Aires, e passava por milagres, vilarejo do semi-desértico agreste brasileiro, que para ele era o centro do mundo. Em partes iguais, música e cinema davam sentido à sua vida, generosamente feita de amor e revolução. Gianni Amico Bahia de todos os sambas, celebração até hoje inigualada, partia do mundo mítico africano para passar pelo universo barroco, sentimental da tradição musical brasileira, e desembocar na modernidade clássica da Fossa Nova. Testemunho desta aventura, vestígios do diário de bordo, sons e imagens perdidos e achados, registro do longo percurso de ida e volta a todas as origens são sua memória. Caim, a gente está aqui, cara, a gente está aqui esses dias todos nessa cidade que é o princípio do mundo ocidental, hein? Tô, rapaz. A história toda do mundo aqui. Oxente, eu queria o fórum romano atrás da gente. Sim, da mil a seis. Vem cá. Sabe que tem gente que chama Bahia de Roma Negra, né? Ah, sim, isso foi escrito, né? A Roma Negra é aquele estilo que ele chegou e tem as igrejas todas na nossa nova. De 365. Sim, de 365. É. E eu acho a coisa mais linda do mundo estar aqui na Roma, branca, como o Papa da Roma Negra. Como o Papa da Roma Negra. Eu estou muito feliz de estar com você aqui, a gente transferindo a Bahia para aqui, não é? Neste momento, as coisas da Bahia estão atingindo agora essa história, beleza histórica, beleza de Roma, essa cidade forte. E que nós, desde a infância, temos ligação espanhola, né? É, sim. Mas a gente aqui, lembrando da Bahia, nós temos um bocado, um pouco de Roma por dentro, né? Porque a história que vem, a religião, a caracosa, tudo misturado. E a gente daqui lembra mais da Bahia, sabe? É, sim, eu acho, sim. Toda hora eu me lembro. Até nas esquinas das ruas aqui, eu me lembro. Ontem eu passei num lugar aqui que era pura Bahia. Um lugar que é mais Bahia do que é Bahia. Eu disse aqui, se esse automóvel não passasse aqui, agora eu estava na Bahia. Mas passou um automóvel. Passou um automóvel. Escuta uma coisa, você está vendo que está uma coisa assim agora no mundo, eu tenho viajado e agora você está vendo aqui em Roma, muito interesse de todo mundo pela música brasileira e uma importância, você viu que o pessoal fica aqui assistindo a gente cantar e tudo. Caetano, você acha isso o quê? Você acha que você que já viu vários momentos disso, né? Tanto com sua música, como na carreira de colegas seus... Caetano, eu vejo que depois de muitas experiências, assim, de repente, chega um justo momento em que está percebida a verdade das coisas. A nossa música, que é sempre uma grande verdade, ela agora se definiu, ela está num mundo ousada e compreendida. Faltam pequenos detalhes que vão acontecer, se consertando, né? Mas ela está em casa, está em casa, invadida. Está em casa em toda parte. Em toda parte. Escuta uma coisa, é verdade que, porque o primeiro grande, assim, a primeira grande entrada da música brasileira fora do Brasil foi a Carmen Miranda, né? Naquele período, né? Ah, bom, de fato, é. Depois teve a grande entrada do Tom Jobim com o João Gilberto e a Strude da Bossa Nova, né? Da Bossa Nova. E agora tem uma coisa difusa, assim, e você tem acompanhado, em todos esses períodos, você tem estado. No da Carmen Miranda, você estava mais do que presente. No da Bossa Nova também, e desta vez também. E participando ali daquelas coisas. Como é isso? Como é que você explica? É uma questão de sorte. É uma questão de sorte. Ah, é, né? É uma questão de ser balena, né? É o pedido da Bahia que me deu. É verdade que foi você que ensinou a Carmen Miranda a fazer tudo aquilo que ela fazia? Bom, ela ia se vestir de baiana. De você ser de baiana, você tem que fazer uns trejeitos baianos. E como a Kecto-Baiana tem tênis, ela do torso, os brincos, você vai apontando para o pessoal conhecer isso. Ela foi logo botando a magia do gesto que ela dominava, né? Melhorou. Melhorou, né? Mas você disse aquelas coisas a ela mesmo um pouquinho. Eu fiz o ponto. E o olho também um pouquinho? Eu fiz o ponto. O olho, ela já tinha ligado que... Ela era muito melhor de olhada do que eu. Rápida. É, mais rápida. Fulminante. Às vezes eu digo assim, o Dorival Caio parece a Carmen Miranda em slow motion, em câmera lenta, que faz o olho mais... Você percebeu isso? Ah, muito, muito. Isso é fundamento de toda essa história. Ah, muito. Onde é que a baiana tem? Tem torso de seda tem E tem brinco de ouro tem Corrente de ouro tem Tem pano da costa tem Tem pata arranjada tem E tem pulseira de ouro tem Tem saia engomada tem Tem saia engomada tem E tem graça quando ninguém Por que é que a baiana tem? Por que é que a baiana tem? E como ela é que é pra ver? Por que é que a baiana tem? Por que é que a baiana tem? Você é o meu mestre. Você é o grande guru. Você é o único homem que é barroco e zen ao mesmo tempo. Meu mestre, mestre do meu mestre. Ele é muito mais mestre do meu mestre do que ele fez do meu mestre do que ele pensa. Você não acha? Olhe bem. Olhe bem aos olhos dele. Ok. Que homem genial, né? Como ele não tem dificuldade de fazer. Porque o homem já chega certo. Não é certo isso. Graças a Deus.